Youtuber 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 Ele não olha pra mim Não vi É como se eu não existisse Ele não liga pra mim Nem sabe É como se fugisse Ele não segue o meu feed Nem gosta Nem comenta E não partilha o meu stream Bem vi Por mais que tente Nem passejar Não quero esperar mais Vou postar centenas de cenas virais Em meus livros vou colecionar Para mim sem mim ele vai preparar Eu sou Youtuber 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 Eu quero ser Youtuber 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 Ele não passa por mim Ele não passa por mim E se o faz É como se não visse Ele não liga pra mim Ele nem sabe É como se não existisse Não é que seja Não quero esperar mais Vou postar vários vídeos virais Milhões de vídeos vou Vou colecionar E se me ajudar Para você Youtuber 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 Eu quero ser Youtuber Eu quero ser Youtuber 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 Oh Oh Ser tudo a ver E aparecer Em partilhas sem fim Quero ser Quero ser Viral Porque afinal Sou assim Ele olha pra mim Você Youtuber 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 Eu quero, quero, quero ser Youtuber 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 Eu quero ser Youtuber 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 Eu quero ser Youtuber Youtuber Eu quero ser Youtuber Youtuber